Nada aberto, só o jogo O jogo OBS e mais nada, mais nada Nem o Antivirus, então o Antivirus tem que desativar quando ela jogar Tens que desativar o Antivirus Vamos lá ver quem é que vai ser o Killer No jogo, no DVD ou no outro jogo? No DVD No Tribal Lord vai ser no Achilles A verá, não é? Apostámos no cavalo errado, não foi? Apostámos no cavalo errado? Devíamos ter ficado mais à direita um bocado No momento, aquele parecia que a arma da tribo, no início Pois, mas aquilo... Somos bem enganados No início são todos bons Somos bem enganados O Rei fez um discurso O manda tudo O manda tudo O manda tudo Vou soninjar todos contra nós O que é? O que é? O que é? Se eu quiser mandar 9 nesta aldeia está livre, a aldeia tem 4.270 pontos e é do oh my god. Estão a dizer que está livre, para ir lá é só mandar 9. Não está ativo o túnel, mas está ativo os 7 coisas. Ela está crescendo para me deixar curar. A ver da casa, onde é que estás? A ver da casa, a ver da casa. Estou a ver com ele. E vai ser flip que ela agora salta de baixo para cima para mostrar. Olha ela. Está nos a ver, está nos a ver. Ela é boa a saltar. Ataca em baixo agora. Subiu. Estou para isto. Estou em baixo de umas ervas. É a Claudete. Conheces a Claudete Coelho? Estás em baixo em cima. Vou tentar salvar o outro. Estou em baixo. E apanhou-se. Estou colocando o cuchão. Onde é que estás? Onde é que estás procurar? Ahhh! Força! Pô meu, quase coloquei no gancho Tem que vai arrancar longe aqui Bem, acabei de pegar essa safra Tá foda, só vamos ter que precisar de a viagem Pô, vai ser para que ela nasceu pão, eu não vou para que ela nasceu da viagem 3 vezes, então ela não pode dar 7 se calhar, ou está usando aquele complemento só para dar 3 não sei, tem que dar mais 3 olha, tem a arruinar também ela está indo para aqui furiosa até que chegou vou tentar dar a volta para tudo que eu contigo mas só dá aqui um gajo, eu sou por aí vou lá não, eu vou ficar aqui vou voltar ao gerador acho que ela está a olhar para cá oh gerador, feito maluco ela está aqui à minha volta, atrás de uma gajo ... ... ... ... ... ... ... ... E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é que eu vou fazer agora? Ok, eu vou tentar de curar, vou desistir. Prás-te aí, és tu! Eu estou a curar. Ah ok, eu estou a casa de curar. Dei aqui um gerador. Ainda vou acabar neste chufo. Estou atrás da casa grande para um gerador. Não, agora a gente vai me dar para curar. Acabou a montar uma flor de chufo já. É do David. Ok, deve haver um gerador mais avançado que este que me explodiu. Onde é que está? Está até para casa, para dentro. Estou atrás da casa grande. Estou atrás de todo. Abriu um dos armários a fazer gerador. Ela está no meio da pista. Poxa, eu acho que ela viu-me. Ela voltou para vocês. Vou ter que brincar um bocado com ela, senão vou ficar sempre alerta. Estou a gerador à vontade. Falta aqui neste lado. Olha só que está lento. Eu tenho o próximo, mas não dá para dar speed. Vou ter que ir para aí a fazer deste lado. E já não vai dar. Nós ficamos na merda. Ih, cara. Abarraram o caralho. Vai explodir esta merda aqui. Não dá para dar o máximo. Não dá para dar o máximo. Não dá para dar o máximo. Tem que ser quando ela está quase a pôr no ombro. Tudo no gerador. Ela está para cima de todo. É tu que está lá em cima de todo. Não. Esconta-te. Fica quietinho. Está no meio. Ela está no meio. Está aí para o gancho que está no gancho. Eu vou acabar a cheirador. E o gancho está ferido em cima. A Rebeca está meio louca. A Rebeca. A Rebeca só faz merda. Vou ligar a câmera com aquela merda. Ela está lá tentando salvar. Sabe tipo. Estão fazendo para casa. Ela vai cair. Eles estão nos dois feridos. Onde é que estás? Fica boa. Vou entrar pela pista. O que é que está aqui? O que é que está aqui? Está lá merda. Está... Está mais aberto. Está merda aqui. O que é que vem agora? Está mais aberto. Já está. Já está. E com a ruínia do lado. O que é que estou indo? O que é que estou indo? Ta saindo na bola O bach Se não está caindo Está caindo Não vá para aqui Ele é morcer É este, é este Não consegue Vá embora... Não, as merida Ai, não precisava de fazer isso. Como está a sair? O gajo está ali embaixo de fazer o gerador em cima sozinho. Ih, vai por aí que ele está aí. É para metê-lo a trabalhar, que ele está fazendo nada. Não, a gajo também está doente. Está ferida, ela está para acabar. Para casa grande, André. Solta a janela da casa grande. Isso. Pois para longe, vai para longe. Ela está a olhar para mim agora. Cuidado que ela pode ir para cima. Joveca, é agora. Ela deve ser enganada no porco. Vai salvar agora. E a bobozada é aqui, que ela está aqui. E a Joveca cai sempre com medo. Ela vai comprar mesmo. Vais poder levantá-la. Ela está a comprar, ela está a comprar. Vais poder levantá-la. Vais poder levantá-la. Ela falhou de caralho. Não, vai embora, vai embora. Vai salvar a gaja, que eu não preciso. Ah, eu não estou, estou bem ainda. Eu não tenho aquela cena. Não tenho dela em mão. Agora já não dá. Ela agora foi para lá. Estou-me a curar atrás da coisa grande. Da casa grande, estou atrás dela. Ela agora está-me a ver. Espera, vai-se estar a voltar para aqui. Ok, agora está complicado. Espera aí. Vamos ver aqui, ver se ela não encontra. Ela está aqui na cheque. Cuidado, eu vou para aí também. Chegou eu. Mas não está escurado aqui. Eu vou para aí. Vou para aí. Não estou a dar um cheque. Espera, não consegui desilar. Fica a tomar. Espera aí. Espera aí. Merda. Não, 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 não. Espera aí. Como é que ela está? Aqui vou eu. Vou para a sua bala. A Rebeca, vamos embora. Ela passou por mim. O que é isso? Como é que estás a procurar? Estou no gerador. Ele está no gerador. E agora? Espera aí que eu estou aqui. Levanta isso. Está quase. Fodeu agora. Ela viu-me. Estava aqui uma lanterna vazia. Que merda. Ela sabe que eu estou aqui. Ela está a brincar. Estou para este lado quer poder sair dela. Estava aqui. Eu já não vou de cima. Estou com as escadas. Será que está a lanterna não é? Eu ainda não tenho para casa. Estava a pensar que eu tenho uma lanterna. Estava deixando ir lá. Que lado é? Que lado é? Linha das coques. Estou com o gerador que está fora. O que eu vou fazer para sair cedo? Eu também não quero acertar aqui mais. Não. Eu tenho que colocar aqui. Eu acho que éado. Ficou. 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 Não vai ficar ali. Não tem nada por lá. A gente vai acabar. Pois. Oh meu Deus. Já foi. Não, ela já está perdida também. Não sabe. É sério que a liga é avança. Não vai ficar bem, mas aqui vai ficar bem. Olha só, não vai ficar bem. Ou se eu, eu sei, eu sei. Peraí, paraí. Eu vi até fora também. Olha, eu vou parar para acabar também. Eu vou parar para a ferramenta. Já. Não dá para acabar nenhum. Não tenho Não tenho armário aqui Vem ali A sorte é que ainda tem um bocadinho do telemóvel A bala alterna verde Vim lá A bala alterna verde Vim lá Vamos lá A bala alterna verde aqui Nunca pensei que fosse escapar deste jogo A bala alterna verde Olha a parte do voo ali A Atos, que sorte O son do A Atos está mais baixo agora O cara não está? Parece que nem dá para ouvir. Isso não vai gastar para ir a 3 metros novos não. Agora não podia. Porque eu não estou postado. E aí Como é que eu gosto no live? Estás aí? Estás aí? Ou? É? Ah, estás aí? É pouco gosto no live. Estava agora lá no live. Estou na live a ver. Agora, vou ter que ir com o azul, pá. O cara não me beija. O que é pelo azul? 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 Tens a tua voz muito baixa na live. Tens que baixar a minha. Tens que baixar a minha. A tua voz ficou muito baixa, Sandra. Pois é. Mas não é que eu baixo? Na cima? Olha, vai sendo acima agora um bocado. Olha a fala agora. Oh! Espera aí que eu não consigo. Estou ouvindo o outro lado e a ver-te a tia. Olha a fala agora. Oh! Oh! Hello! Hello! Olha a fala. Está muito baixo. Oh! E agora? Olha bem agora. Espera aí. Está melhor agora? Oh! Está melhor um bocado, mas ainda assim fica mais baixo. Está lá. Espera é que me deis a eco agora no jogo. Como aumentei aquilo, às vezes depois não te dá eco. Minha voz ouve-se bem, agora a tua não. Mas não é aí que tens que aumentar. Ah, então. Deve ser no OBS. Ah, mas está fudido o micro. Tens que separar o som. Tens que separar o som que sai da Steam e o som que sai do teu micro. E assim aumentas um e baixas o outro. Entendes? Ou então controlas o som do jogo, metes o jogo mais baixo, metes a minha voz mais baixa para ficar à altura da tua voz. Entendes? Sim. Baixas o som do jogo. É a coisa que tens que fazer. Mas já baixei para o 80. No jogo? Baixas mais, mete 60. E depois baixas a minha voz. E depois baixas a minha voz. Estas aqui não aparecem um gosto. O teu não aparece. Mas eu meti lá. Não aparece. Não sei. A mim diz que tem dois. Tens que fazer refresh. Já fizeste? Ah, já. Tem mais. Tens que pôres 60. E metes a minha voz mais baixa um palácio também. E a tua deixas um bocadinho abaixo também. Quando ficares estalado, senão ninguém te percebe. Tens que fazer essa experiência. Ao mesmo tempo que estás a falar comigo, depois ir a gravar o jogo, vais lá e vês. Mas o som do jogo está muito alto. Em relação à tua voz. Tem que comprar os fóruns novos. Não não é os fóruns. Tu tens de controlar a altura do áudio. Porque depois são diferentes. Por exemplo, quando uma OBS é gravada, eu tenho o áudio da tua voz. O da minha voz. E o do jogo separados. Ele grava três separados, percebes? E na que vais ver isto? Tem que ser nas definições do OBS. Só que isto está a trabalho. Tens que fazer uma configuração um bocado complicada. Áudio. E puxa um bocado mais para o computador. Estou no áudio. Microfone ao se ligar. Não é aí. Tens que adicionar outro auto. Separado. E acho que tens de instalar um plugin também. Já ganhamos. É só um killer. Ah não. Hoje não foi um killer. É porque tenta por chegar agora. Agora vamos lá. Estou lá para ver. Estou lá. Estou lá para ver, peraí. Peraí, peraí. Já falo. Boas. Boas, boas. Peraí, agora não falo mais. Tem um lar. Já, parece que tá assim a voz longe, não é? Já. Folo. Ah, peraí, já sei. André, já sei, já sei. Já sei, peraí. Anda comigo, olha. Vai ao OBS. Estás no OBS? Estou. Pronto, vai ao som do microfone. Semissões, não é? O que é que tu tens aí a dizer? Qual é a coisa do teu microfone? O que é que diz? O áudio, não sei o que é. O microfone auxiliar? Agora correio. Áudio. E aparece áudio auxiliar. Peraí. Não, esquece isso. Sai fora disso. Onde tem as fontes? Tem cenas, fontes, certo? Certo? Agora correio. Não, esquece isso. Esquece isso. Cenas, fontes. Sim. Onde tem fontes, tem aí um que diz microfone auxiliar, não tem? Não. Então, quais é que tem aí? Tem só captura de ecrã, não sei o que, captura de janela. Mais, não tem mais nada? Não. Tem que haver aí um do áudio. Tem que haver aí um do áudio. Tem que haver aí um do áudio. Não está ativo. É tão ativo? Então pronto. Olha, vai então aí a banda que estavas. Peraí. A captura de entrada de áudio. Dá pra pôr. Não mexas, não mexas. Vai aí então. Misturador de áudio, tá? E procura aí o microfone, então. E tem aí uma rola dentada. Clicas em cima. Mas quer no PC? No ABS. Tu tens cenas, fuandos, misturador de áudio, certo? Não tenho misturador de áudio, não. Isto tens, é assim que tu falas e vês o som do coelho aumentar. Aí, áudio... Agora, tá aqui o microfone auxiliar em baixo, não é? Sim. Agora, tens aí uma rola dentada nesse sítio, não tem? À beira onde tem o som para pôr alto e baixo. Tens aí uma rola dentada, certo? Não, rola dentada não, tem outra cena qualquer de configurações. Tenho uma rola dentada. Não interessa, posso carregar em cima com o rato direito, que aparece a propriedade avançada de áudio, aparece tudo. Pronto, desmete filtros então. Filtros, tá. Tá? Agora carrega no mais. Mete ganho. Ganho. Tá. Vamos. Tá em que número? Tá no meio. Que número? Zero, zero, zero. Ok. Tenta pôr 5, mais 5. Não, não. Tô lá direito. Tá. Agora guarda. Passa save. E eu vou lá outra vez ouvir a tua voz. Boas, boas. 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 Peraí que aqui não me deu. Espera, espera. Boas. Muito melhor agora. Boas. Agora temos que tirar o ruído, agora vai ver agora. Estás na live? Na live não. Ora vai lá. Posso pelo menos um bocado para não dar ruído, não é? Agora. Não, isto é outra coisa diferente. Agora mete com oito. Mete oito. Agora oito. Mas eu pus vinte. Está a vinte? Não André, vinte não. Eu disse que eu pus dez. Vou para o quatorze. Olha bem quatorze. Isto é muito. Boas. Não, eu disse que eu pus dez. Vou para o quatorze. Vou para o quatorze. Espera aí que isto tem um lag. Tens que esperar um bocadinho. Boas. Boas. Agora fala novamente. Diz uma frase qualquer senão não dá para ver nada. Boas. Não falas boas. Diz uma coisa normal. Agora fala novamente. Diz o gato que eu abaixo do chão. Não falas boas. Diz cara, tens de ser tu. O gato que eu abaixo do chão. O gato que eu abaixo do chão. Espera aí. Está... Agora mete o filtro do ruído, não é? Espera, não dá para ouvir. Tu falas em cima da tua voz. Está bom. Eu não estou a ouvir. Eu estou a ouvir. Tem três segundos de lei. Tens que esperar. Não sei. Eu não ouvi a tua voz. Como é que eu vou saber se tens que pôr o filtro? Pronto. Vamos lá agora. Agora mete. Limitador. Tá. Limitador. Tu vais em cima onde deslimiar. Hã? Onde deslimiar, cá em cima do limitador, mete menos 6. Já está. É para ele não passar o vermelho. Senão arrebenta até isso tudo. Está menos 6. A libertação, quanto é que tem? 60. Pode ser. Pronto. Agora. Agora vamos pôr o filtro de ruído. Tá. O que é que diz no limite do feixe? Menos 32. Limite na abertura. Meto 30. Tá. Vamos. E na abertura, o que é que diz? Menos 26. Meto 25. Tempo de ataque 25. Pronto. Agora mete supressão de ruído. Hã? Agora mete supressão de ruído. Tá. Mete-se aquele. Baixe o uso da CPU. Baixe a qualidade. Serve. Pide S. Baixe o uso da CPU. É ok. Isso. Mete S. Serve perfeitamente. Pronto. 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 Mete guardar. Não. Mete só. Baixe a qualidade. Peraí. Seu professor, deixa ficar como está. Tá. Mais alguma coisa? Agora gravaste? Pronto. Agora temos que ver como é que está. Agora faz aí uma frase qualquer. Fui à loja comprar lexívia. E não tinha lexívia. Não tinha lexívia. Acho que o Kaleb não está ligado. O Kaleb não está ligado? Ligou agora. Ligou agora. Ligou agora. Olha o jogo e está bom. Está bom. Mete pronto. Pode jogar. Já está melhor. Agora já estou melhor. Agora. Vai então. A fenda quando é que abre? Pronto. Mete estes 14. Foi. O que? Naquela do ganho. Quanto é que tinha? Foi 14. Podes pôr 15. Vou pôr pronto. Podes pôr também pronto. Mas metes 15. Ganho 15. 15? Não está a 10. Eu pus 10. Estou a 10. Feste 10. Então pronto. Espera aí. Então mete 12. Deixa ficar no 12. Ok. Já tirou o ruído que estava à tua volta e tal. Já está melhor. Pode. Está bem fixe. Já está. Já tirou melhor agora. Já. Estás quase todos ao mesmo nível agora. É que o OBS tem de bom filtros. Falta de filtros no OBS. Se calhar cancelavas a live e fazias outra agora. Sei lá. Ninguém vai vir para trás agora. E entrar só ver o que está a dar agora. Mais gente. JÓN. JÓN. A LERABY. JÓN. LERABY. JÓN. 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 Já foste nublado? JÓN. JÓN. Foste nublado? JÓN. Eu ao quando? Agora mesmo? Não tens a ler nenhuma. Estás assustado, não? Olha, o que mais engraçado é que isto está mesmo tipo bloqueado. Está a pensar o jogo. Será que foi mesmo? Está aqui um gajo a dizer que está a ser atacado. Que é a primeira vez que o gajo ataque. Está-lhe a mandar os exploradores ainda. Está-lhe a mandar os exploradores e ele já está aflito. O gajo não sabe o que ele tem e já estão atacando. Pois é, é. Quando começa a mandar os exploradores já sabes que a seguir... Ataca, ptk. Não sei o que fazer ao caralho do ferro, André. Troca pontos prémios, lol. Está no máximo. Puta que pariu. Ele está completamente fulido. Estamos a falar de um gajo que já tem... Oito aldeias. What the fuck? Que tribo é esta? Tribo que não me esquisito, Brown. É a tribo para as aldeias. E como é que o gajo tem novas aldeias, não? Ele está atacando a fuda. Ele comprava as aldeias. Negociante. Negociante de putas. Talvez os gajos sempre precisam de apoio, estou sempre longe de mim. Olha, este nem está tão longe. Até agora estou a olhar. Vou matar a fazenda, foda-se. Quem é que joga de Tribal War? Vou jogar Tribal War agora, tens de jogar também com o cartão, foda-se. Carai, meu. Foda-se, estava a ver se estava a desligar. Agora está a começar o jogo, foda-se. Ele não começou. E esquece-me para fazer todo um pote também, da sorte. Ou quer dizer, quando eu tiver a morelha vinte, daqui a vinte e dois minutos, vou ficar com aquela merda tipo um gulosangulo, não é? Sexta vado, não é? Acho que não, é só os três mil pontos. O que é? Acho que é os três mil pontos que a aldeia passa aquilo. Estás a fazer o nível vinte a morelha? Sim. Estás a falar a sério? Pensava que era o nível vinte de cavalo aquilo, que a muralha mudava. Não sei. Já sabemos. Vamos. Estás a olhar para o céu. Estás a bloquear. Estás a um sítio preso. Estás a me empenhar aqui. Estás a ver. Está na cheque. Aquele gajo já prestá-la. A caiada está lá para passar perto. Está atrás de alguém. Estás a ver, parece. Estás a tu que passou para ali. Estás a ver. A ver a azula. Está para trás. Tem que estar a ver a azula o vítima, amigo. Eu também. Estás a fazer uma geradora. Vou de exito. Estás a ver. 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 Estou aqui um bocado então. Vai vir aqui, ta aí para a checa outra vez. A gaja porque é que me tirou lá? Estava a ver? O gajo tocou um pau. Já acordou a oportunidade, agora vai aluxar a gaja. Estou aqui até ao lado esquerdo. Vai faltando a checa da que eu faço. Não sei. Estou fazendo as dois lados, eu só posso ir ao lado. Ops, a gaja trouxe para mim. Não sei. Já era. Está aí para ti. Já. Não chegaste a ficar no gerador. Porquê? Porquê? Estava a fazer. Estava a arruinar ele. Não, não, não. Nada mais uns segundinhos e acabou este. Acabou? Foda-se tem um grito, meu. Festa a mancina para dar um grito. Agora vai voltar o gerador na janela. Olha, se ganhou. Se ganhou. Desculpe. Olha aqui por cima. Olha lá. Ah! Olha lá. Não sei porque ele estourou por aqui. Ele está levado a dar-se. Estás querendo a corala? Estás querendo a corala? Oh meu Deus! Ah! Fui encontrar o carro! Fui encontrar um carro! Estava querendo estar a fazer um dos dias Mas conseguiu salvar a Geyser? Não fui ao Geyser? Não estás normal Não estás normal Onde é que vocês salvaram a Geyser? Mas não foi muito mal Ai! Vem um caralho ali Vai me ver aqui Vai me ver Ele tinha aquela frente estupro Quando caiu um Geyser ao chão Eu ia pegar, tu grita-se Tu não vai ser de lanterna no caralho Não é estupro, não é que eu preciso É boa, pois é boa para ele Não é daquilo que vem do outro lado? Exato, estou aqui já Eu tenho que ser um Geyser Eu tenho que ser uma Geyser Eu tenho que ser uma Geyser Eu tenho que ser uma Geyser Está aqui um passarinho pendurado Eu tenho que ser um Geyser Um passarinho pendurado Olha, visto algum Totten? Não, tenho que ser um Geyser Está aqui um caralho A Geyser está aí contigo? Não Ele está aqui Está aqui o Corno Sim Cuidado, cuidado, ele está aí Ele está na checa Vixe a porra A ver se consegue chegar aqui Foda-se Fudeu o Geyserador Ele vem aqui 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 Ele vai atacar a morte Ele não quer mais chegar ali Ele vai atacar a morte Ele vai atacar a morte Como é que ele me acertou? Como é que ele me acertou? Ele me acertou? Não é para valer? Não vai dar para acabar Ah, nem se eu loguei, já foi lá outro Ah, agora eu queria voltar ao gerador Não era? Foda-se Queres que é lá o gerador que eu vou embora com ele? Ok, estou-me a tratar ainda Ele está aí por lá Não dá por aí Ele está ali atrás de mim ainda Já estás aqui? Estou ouvi-lo a não saber Vizio o prótamo Tente a curar Anda, vindo, como é que é o gerador? Ah, é o gerador, é o gerador Eu não consigo, vou ter que fugir Estou perdido Não tenho nada, estou perdido Olha as gajas lindas Isso pode dar outra vez, não Pode dar outra vez agora, acredita-te? Eu nunca encontro uma paleta agora, incrível Onde é que é que é isso? Está em baixo Estou longe do gerador, depois acabar de estar montado Estou levando para longe Ele está aí por cima, para este lado Não há preço, pode acabar Está aí para a checa agora Para passar a checa Vai ter com o peito Aquelas gajas são muito grande É uma bagulha Por que aquelas gajas são tão burros Estão me atirados Estão me atirados É que eu estou vendo Ah, banho Não há bagulha Não há bagulha Apagou o top Ele está à espera que está aqui no gerador para que o gerente O que é que elas estão a fazer? Eu não entendo que conseguiu Elas estavam aqui a fazer o gerador Abre a baixaque Não tem paleta aqui, já partiu Tem a baixaque, tem a paleta de baixaque Eu vi as duas pilhas Acho que ela foi que eu ia desistir com elas Ele está a fazer geradoras Anda, se não está a arma Não está a correr para aqui Ele está com elas Olha a gajas abrir para a minha beira com o pilhas Não, não está lá fundo ainda Está lá fundo, só abrir, só abrir à vontade Ela está se aproximando de mim Olha, o pilha pegou outra arma Pode fugir assim e volta para o baixo Olha lá para baixo Olha lá para baixo Olha lá para trás daquele carro Olha lá para trás Olha aqui Olha lá para baixo Olha lá para baixo Opa, a gaj já veio parar aqui com o killer Olha, trouxe o killer para lá Olha, olha, olha 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 lá para baixo Olha lá para baixo Olha lá para baixo Olha Olha lá para baixo Olha aqui Olha aqui Foda-se. Estou a Geisha no chão, meu. O quê? Vou matar a Geisha. Estou um amiguinho. Só pode. Só pode. Ela não foi uma vez ao Geisha? Ela não foi uma vez ao Geisha? Eu quero ver muita Geisha. Tirar um café. Até falta um café. Ele está aí para baixo. Está desconfiado ali. Ando para trás e para a frente. Um coxinho. Não. Fala logo, meu. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Ele não mete aquela Geisha no gancho? Já reparaste? Ele nunca mete a Mega no gancho. Deixa ficar na chão e vai embora. Espera aí. Ele está aqui. Ele está aqui. Eu sei. Mas ele não mete a outra no gancho. É um bocado estranho. É um bocado estranho. Ele não mete a outra no gancho. A Mega não mete ao gancho. Eu não vi isso. Não é mal. É o Zala. Não é normal. É o Zala. O Zala está no gancho. Agora pegou. A outra está ali no meio do carrinho, não sei o que fazer. A outra está no base. Entra no base. Entra no base. Veio a baú no base. Parece que ele erveu no chile. Agora sabe que estou aqui. Vou conseguir chegar aqui. Está aqui no base. Ela vai salvar a gente. Ela vai conseguir salvar. É a sua procura. Espera aí. Esse aí é o sacro aqui. Estou conseguindo chegar aqui. Eu quero ser um chile mais 10. É o mesmo. Eu acho que estou conseguindo mais 10. É o mesmo. 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 Eu acho que eu tenho a paleta da sec, não é? Tem muitas paletas no jogo, eu tenho que usar aquela cena das paletas. A gente já está vendo muitas paletas. Poxa, meu Deus, todos os sentidos nunca geram dor. E a paleta era aqui à minha direita. Aqui não tem cheiro agora. Tiro o que? Dicas que não tem que ser umzzle. Tiro um ataque, mãe. Vai com a dica, mãe. Mas mutei? Tchau, tira a dica boa agora, tira o tempo. Tira então, então. Há lho, tira jumboa. Tira, tu tem? Hahahaha 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 Gravaste isso? Grava isso Cá puta Hahahaha Olha esta foi boa Ai a boa ganha Não é? Não está a gestão? Ela tem o on-break Ele não gosta que ela já o utilizou ao bocado Não dá? Oh meu Deus Já fomos E olha, já fomos mas esta foi uma boa Foda-se, olha Ele falhou aqueles dois índios e conseguiu acabar o gerador Hahahaha Hahahaha Olha este momento foi mesmo Hã? O mesmo mandário Como é que conseguiste acabar o gerador Hahahaha Ele deve ter ficado em fogo Ele deve ter ficado em fogo Ele deve ter ficado em fogo Hahahaha Hahahaha Olha ele está a jogar contigo Ele está a jogar contigo Ele está a jogar contigo É um bocado chato Hahahaha Mesmo Não está a jogar contigo Mas não estou a jogar contigo Mesmo Hahahaha 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 O que eu escrevia? Hahahaha 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 Olha ele WTF Hahahaha O que eu escrevia? O cara escreveu, what the f**k? Olha Who did I own Ele não percebeu nada do que eu fiz One shot Who did I own shot you? Não percebi nada, o cara deve ser português Toda chitada O cara deve ser português O cara deve ser português Ih não, é tipo russo Esquece Parece que para escrever o inglês tão ruim Tem que ser Foguete Pronto Ih pá, não muti Foguetes Estava bem que o ruido era este? Afinal, os foguetes 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 Fogados do jogo Fazer aquela bolha de esquisito Óbvio Fogados do jogo Agora aqui no Muleque Teotis ficou tudo azul Os da nossa tribo somos poucos Mas cada um nublou uma aldeia E já ficou melhor outra vez Ficou com outra cara Fogados do jogo Fogados do jogo Fogados do jogo A CIDADE NO BRASIL 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 Consegues-me ouvir agora? Sim. Olha a gaja dos coros, eu estou de lanterna para os poderos coros. Um gerador... Aquirei-lhe. Mas nem pode tomar o café, meu. Foda-te. A FIM Bitch! Landolt a minha amiga, bitch... Lá não todos ele há. Um relax. ACHUMEUS COROS 72 Tá o dano amigo. Mas não é isso mesmo. Ih, cheguei, cheguei! Ela nem sabe nem calma, foi não? Ela não cheguei e o caralho vai quitar-me. Não consigo abrir, não? Sério? Engraçado, aqui dividiram um bocado, cabrão. Boas? O que é isso? Estou? Estou? Estás offline? Apareceu-me aqui que estás offline, agora parece que estás online outra vez. Até se fazer a live, aparece-me aqui que estás online agora. Apareceu aqui, Moskai, online. Estou a fazer um gerador no meio da pista. No piso de cima. Uskais, está eu, não há os best- Officilegais. Configura uma spozinha! Tô! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Eu sou... Estou! Estou. Consegues me ouvir agora? Consigo. Tenho de reiniciar a steam. Já reparaste que isto tinha acontecido sempre? Hã? Isto agora acontece todos os dias. Deixa-os morir! Oh pá! Oh! Foda-se! Obvio! A gaja filha da puta... Ela queria... Ela queria-me matar à portatura da minha! Mas também é as merdas todas que lhe fiz, eu merecia morrer! Eu até... Oh não! Matas-te! A gaja demorou muito tempo, tem que ser de cara a vida! Olha, eu até pensava que ela ia ficar à minha frente ali no... Oh! Faltarás, caralho! Mais vale eu fazer o trabalho, foda-se! Hahaha! Ela vem atrás de ti! Ela vem atrás de ti! Cuidado! Vai ao baze! Vai ao baze vences no medkita! Eu sei! Tem lá uma caixa! Olha se ela está com outra gaja! Se ela está em cima! A outra gaja está em cima a correr! Ela está aí para um gerador! Ela viu um gerador? O killer está a vira dela! Mas ela está embaixo! Mas o killer está a vira dela! O killer está a virar dela! O killer está a virar dela! Vai precisar de uma caixa! Ela jogou bem! Ela jogou bem! Ela não mexeu no gerador! O killer está a procurar ela nos armários! Hahaha! Ah, bicho! O killer está a procurar ela nos armários dozes, meu! Abre quatro armários! Foda-se! Olha! Não encontro a gaja atrás da parede, meu! Olha lá! Está em baixo! Não estás a ver! Não estás a ver! Consegues ver? Não, não estou a ver! Ela está em baixo! Só que o killer foi embora! Olha! Voltou! Filha da puta! Voltou o killer! Está a procurar ela aqui! Abriu quatro armários! Está a procurar ela! Olha! Continua a procurar ela! Você estava aqui com uma caixa? Encontrou-a! 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 Ela está em baixo! Ela está em baixo! A caixa aí na casa de banho! Olha! Deixa-te a casa de banho! Tem uma caixa! Logo aí! Desce! Olha! Estás a ver a caixa ali? Não tenho! Não tenho! Não tenho nenhuma aí! Cuidado! O banho só tem uma caixa de beira! Está no armário! Ah! Já foste lá a ver! Vai deixar a morrer também! Que ela também me fez salvar! Está no armário! Está lá a tirar pássaros! Vamos! O que eu quero chegar era arrancar! Não tenho chance! Ela está lá! O poder está à beira dela! Agora não ouve! Olha! O que eu quero chegar! O que eu quero chegar contra ela? Exato! Contra-a-a-la! Olhou os pássaros! Olha! Estou acertando-o com os pássaros! Estou acertando os pássaros para ela! Ha ha! Acertou-o da tia! Ela está com a gaja! Não está atrás de tia! Que puta de ninja! Como é que ela acertou-o com os pássaros da tia? Pô! Vê-se a merda do caralho! Não! Para eles vão ter que mexer aqui! E ela vem! Olha! Está para um gerador! Agora a outra! Que eu acho que consegui desprestá-la! Agora está atrás de tia! Oh puta! Que pariu! Ai! Ele consegue andar pelas paredes! É o teu gajo até à toadeira! De um gerador! Olha! Deixa eu ver se a outra te vai salvar! Acho! Ah! Estou todo salvaste! Eu vou morrer! Ah! Estou a morrer! Só tinhas dois ganhos! Olha! Mas estava bugado! Aparecia-me aqui que só tinhas um ganho! Se tiveste agora dois! Já! Estava pensando que aconteceu outra vez contigo também! Não te conseguiste saltar sozinho! Conseguiste! Estas tinhas um ganho ainda! Contou com os dois! Não sei! Então se conseguiste saltar! Como é que contou com os dois? Não é? Não! Passou a barra! Ah! Não devia ter contado! Já continuei na mesma com a aldeia da minha cor! Foda-se! É! Não é? Eu achava que era! Não tinha a certeza! Estou lá numa caixa de ferramenta! Tens uma roda vermelha! Doze cargas! Vou fazer refresh! Ou é quando tem academia! Mas é! Não! É quando chega aos 3000 pontos! Que a aldeia fica assim! Tu não vês numa aldeia comendo os 3000 pontos assim! Com essa aldeia assim com as paredes e todas as coisas! Quando tu passas para 1000 e tal pontos a aldeia fica assim maior! Depois tens de passar aos 2000 pontos e chegas aos 3000 a aldeia fica assim com as paredes! Vão aparecer aqui muitas aldeias nativas! Boas! Um beijo! Não é só! Mas estou lá todos à vontade, os velhos viramídeos! Não é só la de 6- treat. para nos matarmos a todos. Estão ali à vontade. Eles estão a fazer o jogo direito. Estão a jogar bem. Isto é um erro, pois. Eles jogaram bem. Eles estão a abolir as aldeias na boa. Ninguém os chateia. Claro. E aquelas aldeias que estão na bola estão a mandar apoio para os que estão na frente. Nunca vão sendo abolados. Enquanto eles estiverem atrás a ajudá-los. Agora nós aqui estamos fodidos. Já estou a ver também. Eles não têm nada atrás deles que lhes passe a ameaça. Vamos ter que ser mais finos e mudar de trigo. Deixa eu ver. Quando eles começarem a morrer todos, a gente está a mudar de trigo. Não sei se dá para mudar, mas... 6 horas de distância. Não dá para anablar e sempre possível. Mete pronto no Dead Bad Alive. Não meti. Não. Oh foda-se. Acho que tá muito. Genau. Está falando, cimitecto. Obrigado. Olha para este palhaço que veio, vai ao fórum da tribo, este rio um bocado, se apetece que vai comentar aqui e eu, oh idiota, tu não vees que os gays estão isolados lá ao fundo sozinhos? Será que ele não vê aqueles que estão sozinhos, estão isolados, aqueles que estão sendo volados? Agora no fórum, no fórum. Mas em que sítio? Eu sei lá, por isso aqui mensagem. Aldeias perdidas, logo em baixo não és? Aldeias perdidas, um novo. Aldeias perdidas. Mas não está aqui a resposta nenhuma tua. Pois não, mas a vontade, eu vou responder, calma, foi agora que ele pôs isto, às 4h25. Medidas sérias, que medidas? Ou estão connosco ou não estão, como assim? A culpa é do escadrão. O gays está no meio dos azuis todos. O gays que está a falar. Está lá a pintinha dele no meio dos azuis. Oi? Puta do drag. Puta, sim escuro, vamos jogar agora este. Depois já respondo ao gays. Vou dizer a ele, se ele tem olhos, sabe beber. Olha, vai ver onde é que ele tem a aldeia dele, depois que é para perritos. Olha, eu não sei onde é que eu estou, cara, como é que é este? É o do Jason. Meyers. Espão-te para aí para o campo, senão lá vai para o outro. Ah, lá atrás é um toque. Ele aqui vê-nos bem. Ele é todo zero de alivente, se calhar. Estás aqui dentro da casa, é? Não, estou cá fora, atrás de uma tábua. A tua casa grande? Não sei onde é que estou. Não, acho que estou do outro lado. Minhas casas pequenas. Caralho, tanto tempo. Vai estar aqui, é? Então, vou mostrar todos. Ele viu-me, acho que ele viu-me. Ele está aqui à minha beira. Vou ver aqui um cachorro. Ele é uma gays à minha beira. Primeiro. Ok, vou botar aqui. Eu vou tocar o medikit, o medikit amarelo. Pode ser. Vamos embora agora. Se eu fosse o gerador principal aqui no meio da rua. Aquele da casa, à frente da casa, temos que fazer. Aquele da linha perdeu-me em cima. Vou ajudar. Vou ajudar. Eu, este era o mais avançado. Acho que ele deve ir para aqui. Olha, o gancho está-se a matar no gancho já. Olha, é isso que faz jogar com merdas aleatórias. Não há outro nome que se chama merdas aleatórias mesmo. O gancho está mesmo. Não vai morrer. Ah, ele quase morreu! A gancho está a matar a gancho. Eu acho que ele está aqui. Ele saiu, foi embora, atravessou um hormônio. Deve voltar para o gerador. Mas como é que ele vai ter comigo, caralho? Ele vai ter comigo direitinho, não tem alguma porca para ver. Ele já está embora. Está só a matar, está só a matar a gás. Eu não vou deixar-te muito lá. Vamos matar aquela gás. A gás já não quero jogar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai! 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 Tá comigo, tá comigo, está atrás de mim ainda! Ai! Ai! Fica ferida. A gente não quer jogar, a gente não joga, a gente não está a jogar. Eu tenho uma roda bromeira ainda, tenho uma mala de ferramentas com uma roda bromeira. O que está a fazer agora também? Vamos andar aqui por cima. Melhor patina. O que é que eu estou sem entregar ao gajo? Onde é que tu estás? Estou naquela parte onde estavas enganchado, tinha uma casa no meio das outras duas. Estou em baixo nessa. Meu Deus, ele está no teu armário, não está aí. Não, está fechado. Ele está em cima. Ele vem aí, ele está aqui. Estou atrás de uma gaja. Estou a calar pelo menos mais este. O outro gajo não está pronto. Temos que atravessar para o outro lado. Ah, tem aqui mais dois geradores, este lado? Tem aqui mais dois geradores? Não, já estão feitos. Não estou nada. Anda cá a ver. Olha aqui. Nesta casa tem um por fazer. Já vamos fazer um do outro lado para garantir. Por fazer aqui, estás a ver? Isso mesmo. E vou ver ali, anda cá. Olha, ele também está por fazer daquele lado. Ele também está. Ninguém fez nada neste lado. Eu fiz lá em baixo. Nesta? Esta aí eu fiz. Esta aí fiz eu. Esta lá em cima. Fizeste lá em cima? Está em baixo, está em baixo. Estou aqui em meio de aqui, este aqui das barras. Olha aí o chão. Ah é, pode ser. Este aqui já fiz. Está em cima. Ah, tu deve ter um aqui no meio. Olha, deixa eu ver aqui no meio da praça. Vamos para o outro lado. Vamos. Vamos. Olha ali, está ali. Estás a ver? Está aqui. Vou fazer um destes. Espera aí. Espera aí que ele vai nos ver. Aqui está. Ele agora sabe que estamos aqui. Eu tenho distração. Eu vou tirar uma pedra ali para o meio. Onde é que ele está? Não, não. Ele vai nos ver. Onde é que ele pousa? Oh. Ele vai nos ver. Me preocupe. Está controlado. Agora foste. Tira uma pedra ali para o meio. Deixa eu ver lá. Eu tenho que salvar o agajo. Eu tenho que salvar o agajo. Eu tenho que salvar o agajo. Vou salvar o agajo. Largou. Largou-me. Largou-me. Cuidado. Não consigo muito bem porque é. Eu tenho que salvar. É muito bom. Estou procurando. Eu tenho que dar o marido. Tem que iria mal. Tome da casa, para trás de mim. Meu Deus, cheguei no armário. Olha que um Totman não está aceso. Tome da casa, um Totman. Eu quero ver a gente em cima da casa. Agora ele não está atrás do Totman. O que? Filha da puta! Agora estamos na casa. Tome de uma casa para sair deste lado. No Totman, no Totman, no Totman. Vem para a casa da grana em cima, onde faltas aquela janela. Está lá o Totman. Obrigado. Tem baixo na grana, está lá em cima. Que baixo? Está em cima? Está alguém a fazer o Totman? Está alguém a fazê-lo? Está em cima? Eu tenho baixo. Está em baixo. Está em baixo. Ela apanhou outra. A fazer o Totman. Foi. Ela está a proteger-la. Está aqui a gaija. Eu vou lá tentar fazer o Totman. E agora não. Agora não vai. Mas agora vai estar sempre desfilada. Eu tenho dead ar. Agora vou tentar salvar-te. Sim. Vou por aqui. Vou tentar saltar, se calhar. Eu não sei se foi atrás dela. Ela não tem ideia. Ah, viu-me. Acho que não me viu. Estou a chegar? Eu tenho armários abertos. Está onde? Ali à frente. Estou capaz de vir aqui sem os armários. Agora temos que raspado aqui para fora. Será que o Totman é aquele? Vem embora. Vem embora. Vem embora. Anda para aqui. Ele aqui não tem armários. Espera aí. Não me curas. Não me curas. Espera aí. Espera aí. Deve chegar quase ao fim. Ok. Vou usar o dead ar. Se tu me curares. Não consigo usar o dead ar depois. Ele mata-me logo. Percebes? Já está. Já está agora. Ah não. Eu posso te curar-te. Não tens o dead ar. Não tens o dead ar. Ui. Aqui. Meu Deus. Quase que falhei. Ok. Ele está a patrulhar o Totman. Para onde? Para aí. Já está a fazer barulho. Já está no gerador não? Eu vou tentar ir ao Totman. Eu vou ao gerador. Eu vou se tirando aqui no gerador. Vai ao Totman. Estão aí por trás. Que eu vou aqui. Para ele estiver comigo. Vou tirar uma pedra. Uma pedra para o meio do mapa. Tirei uma pedra. Vou explodir o gerador. Ele está aí. Ele está no Totman. Ele está no Totman. Não estou a vê-lo. Vou fazer o gerador. Ele veio para mim. Está aí para ti mesmo. Ele viu-me. Estou a fugir dele. Pode ir. Pode ir. Ele está comigo. Está muito longe daí. Pode entrar no armário. Olha onde é de ar. Rebentou. E aí, vou me matar. Já, vai ter que ter que ter que ter que ter que ter que ter. Vou ter uma morte fixe. Boa. Morri pela causa. I'm dead. Vou para o próximo. Oh. O outro não é para o escritor. Outro está para do gerador. Ah, está aqui alguém. Ele está aqui alguém. Já está aqui. É para quem? Está para dar um gerador. Já. É boa. Toda morreu-me junto. Um ato capaz! Acho que não! Onde é que é o Lama? Se calhar as placas a gente sejam enganchados a um cada vez. Ele agora tem um gerador um bocado longe. Só que ele tem uns guarda vestidos para sair. Isto é fácil para ele. Agora é dentro das casas. Agora não vale a pena ficar aqui. A menos aqui não tem armários. E ai? Não tem armários. Se pudeste voltar a nossa casa agora. Uma chance de rar. Toda essa fama é só um batata. As grandes Department. Não tem armários. Sad coração de ordem. Ele está na frontal. Ele está na frente do alcance. Mas ele está no meu corpo. Ele não vai agora. Ele está no meu corpo. Ele está no meu corpo. Tenho um dentro da casa, um do lado direito todo cá fora, e tenho um dentro da outra casa. Já sei que não vamos acabar nenhuma. Ih, meu deus. É no armário não, foda-se. Olha aquele pão de tirou-porque de cima que estás aí em baixo, pelos armários. Estás muito perto do armário e só estás aí. O que fizeste isso? Tem que ser de surpresa, ele não encontra, ele não encontra. Ai, se ele tiver um complemento, mas ele não tem como um prato. Ele pode ter um complemento, exatamente, ele vai-te apanhar. Não está mal, ele ia até me matar. Não, tens que ir duas vezes para o gajo, para ele te matar. Não sei, por isso não é o meu próprio que era isso. O que aconteceu? Tudo tudo a recular para baixo, que não tem gajos. Ela vai saltar. Olha o bugário, não, não, abalucido o jogo. Está bugado. Está bugado o killer. Ficou preso. E do estilo checa, olha. Olha bem, olha bem. Olha bem, olha bem. Olha bem na neta. Numa coisa, olha. Está bugado o killer. No gancho. Vai a partida abaixo? Não, a partida vai abaixo. Não, está lá não. Olha aí, anda, anda. Está no outro lado do mapa. Preto e esquerdo. Espera aí. Eu perguntei-lhe. Vem para aí, vem para aí. Aí atrás, nessa casa, no lado direito. Esquece aí, no lado direito. Aí, nesse canto. Não é nada nessa. Vem sempre por aí. Vira à esquerda. Vira à esquerda. Isso, está bem? Estão subindo todo o fogão. Vira à esquerda, vai sempre por aí. Estão aí, nessa gancho. Anda, vai. Aí, aí. Olha para a esquerda. Olha, bugou aí. Não, pá. Eu ia me deixar partir o gancho. Pensei que desse. Estava bugado. Foi o killer que bugou. Olha, desconectou. Está certo? Ah, ele desconectou. Mas foi... Nota-se que não foi do propósito. Ele estava a enganchá-lo. Já, foi abaixo, não é? E foi abaixo. Foi mesmo salvo no gancho. Foda-se a gancho. Fogo. Fica-se a gravar lá. Está na laiva. Fica-se a gravar lá. Ou depois apaga. Não, fica-se a gravar. Havia-lhes em direto. Agora vou entregar uma pizza. Dá para fazer uma merda ficha dizer que a entidade não queria enganchar. Não queria enganchar a gancho. Vá, está. Mete aí, pronto. Só cheguei lá, mesmo. Só consegui olhar, só. Só do que olhar, mesmo. Chegar lá e, o que é que me disse... É a culpa agora é dos esquadrões É preciso ser muito burro Eu tenho que ir aqui marcar, isto vai dar trabalho percebes, eu não queria ter o trabalho de marcar os gays de todas as pessoas Olha onde é que o gays está, ele fala tanto, olha aí a imaginha Tipo, ele está ali, olha aquela pinta cor-de-rosa o caralho É pois, no bem bom Tipo, se passa nada ali, não é? E o gays está a reclamar dos outros que estão lá em baixo Ok Ok Não, não é? Entraصante Ok So Obrigado. O outro também falou nos trabalhos que era dia 19, não foi? E nunca ninguém veio a ver nada, nem o caralho, não é? E agora você vai ver isso também. Ok. Um dos guys, eu já estou aqui. Oh meu Deus, melhor do jogo. Eu estou aqui do pila. Boa, eu estou leve. Boa, eu estou leve. Ah, eu já vou com a bala aqui nos dedos. Já foi embora, não gostou de mim. Ele não gostou de mim, caralho. Já foi embora. Estou no celeiro a fazer um gerador. Estou no celeiro. Deu uma má aqui. Olha, apanhou uma guys. É, eu faço a tela. Chega. Está feito comigo. Está feito comigo. Está feito comigo. A pedra. Deixa eu ver. Não. Onde é que ele está, caralho? Eu não ouço. Também não ouço. Olha, eu estou na checa. Eu estou no gerador. Eu acho que estou na checa. Não. Não. Yep. Eu falo que lá em cima quase pronto. Olha bem, eu. Agora veste, filha da puta. É friante, guys. Já f***. Ai, não se podemos curar? Olha, eu tenho uma parcoca para mim a segurar. Olha, olha. Não sei o que eu consigo, mano. Eu consigo curar aí, não? Ai, não consigo nada. Eu não consigo curar, olha. Está frio. Está caçado só no esquino. No microfone. Por quê? Está muito alto agora. Está rotado. Não, está rotado. Não tem nada de calor. Estou na checa. Eu vou lembrar aqui de certeza, como se quiser. E agora começa a contar o tempo só agora. Pois é. Quando tirares o amarelo. Está embora. Vou botar para o outro baixo. Não, mas temos que ir embora. Só pica um. Está ali o baixo. 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 O meu copo alerta chega. Ai, dá para brincar mais um bocadinho. Eu não ouço. Não sei dele. Ele deu-lhe com o copo alerta. Ele parece que é silencioso. Parece que você está a ver. Como estás com o copo alerta, não o observa. Vai embora. Não. Anda cá para cima. Onde nós começámos outra vez. Sobe-se tudo até lá assim. Onde nós começámos? Onde é foi? Sim. Onde tu nascieste. Mas tu não estavas à minha beira. Naquela máquina ground. Estava, estava. Ele está aqui, é? Como é que ele está? Ele está atrás de mim, caralho! No, 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 no. Oh, filho! Ele está aqui no chute! Ele está ali natal! Meu Deus! Ele é chato! Eu trai esta tequila! Está aqui outra vez! Faja aqui, cara! Ladeias de tequila! Não, não tenho totem, não te cura. Cai em madeira. Agora, eu dava o jeito contra este tequila num totem, não te cura. Estou já a tirar esta merda para começar a contar para as curas-me. Estou a fazer gerador. Estão a tirar a perca da pedra. Isto não dá jeito nenhum agora, foda-se. Estou sozinho a fazer gerador. Para os que os gajos deixarem a fazer. Olha, ele tirou todas as mãos. É melhor como tirou-a. Estou tirando 3 hits. Estou tirando 3 metros depois da parede certa. Não está gerador. Estou a fazer sozinho. Ele não pode curar. Ele está sem se encontrar. Está em pelo outro lado, do outro lado. Um besta de play. Poderá a vontade. Agora eles largaram o gerador. Meu Deus, o que é que eu fiz? Olha, vou ter que usar esta merda. Fiz merda. Agora anda cá, tem um pouco de carro. Oh não, ele está indo para ti, André. Ele está indo para ti, ele está indo para ti e vai te matar. O que é que aconteceu? Falhou. Estou com a charinga, usei aquela charinga da velocidade. Alguém vai te salvar? Não, eles estão lá embaixo de todo. Ele não viu, estou atrás do milho. Para que ele voltou? Foda-se. Vou tentar acampar. Foda-se. 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 Falta-se. Foda-se. Foda-se. Olha que burro Estão a procurar-se a quase 3 minutos Que gajos burros Olha no meio Olha vai agora Vamos deixar morrer no gancho Que gajos otários Olha vai andar devagarinho Oh meu deus Que irritante Olha vai agora Eu estou agora agora Opa que tarde meu Foda Foda vamos matar também Olha Foda 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 Centralizem Centralizar ... ... Ai meu Deus... Isto é ruim demais, não é? Tipo, ela estava a subir um totem ao teu lado e deixou-te morrer... ... ... Não, eu nem estava a ver os outros agora... ... 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 Essa cena da busca devia dar para a cancelar, também? Será que não dá mesmo para cancelar isso? Só que não recebemos os recursos. Não, não dá para cancelar. Diz-me mesmo aqui na busca miniciosa, se leres aqui, olha, envia suas tropas para recolher os recursos que cercam sua aldeia. As unidades voltarão quando juntarem recursos suficientes. Mas tenha em mente, uma vez que manda as tropas para longe, não podes chamá-las de volta. Diz-me mesmo aqui. Tem que ser só de 2 em 2 horas. É uma sorte o gajo não ser atacado neste tempo, não é? Aqui à minha beira não tem nenhum inimigo. Não tem nenhum inimigo que me vá atacar, tipo a me nublar aqui à minha beira. Eu olho aqui para o mapa, o nobro que deve estar aqui mais perto dele, a aldeia dele está reservada. Por isso vai perder a aldeia. Depois aqui em cima tem estes mais perigosos, os legios. Ah não, este é fraquinho também. Este também não vai fazer nada. Um gajo para mandar um nobre para a minha aldeia do que eu estou a vir aqui demora para as 6 horas. Estes estão aqui à minha beira. Por isso vem chego aos recursos primeiro. Baixa mais um bocadinho o volume do teu som. É verdade, eu vou aqui a cima, então baixar o som. Um bocado. Estava para como estava. Estava assim. Olha bem agora. O lugar não tem nada a ver com este. Está melhor agora? Sim. Não, eu mexi neste também ao bocado. Depois mais ao mesmo. Mas este não vai fazer influência. Vamos lá, está aqui a franja N. Volta. Ok, eu disse. És tu não é? Deve ver a chá. Ah não, é a outra. Não. 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 Pois não tem nem matos nada. Acabámos o zerador. É o maior mesmo. É o maior mesmo. Estou para a olhar para ele. Meu Deus, falhei a paleta, meu. Estra vez. Estou bem embora, que ela era o saco. Estra vez. Estra vez. Como é que ele lixou tão rápido isto? A gaja ficou parada à fronteira. Acho que ele sabe que é tudo. Está bonito. Vai acabar no stand. Consegues salvar o gajo? Como é morrer? Sim. Já conseguiste. Ok, eu ia lá salvar-lo. Estava a chegar aí. Olha lá que é coitudo agora aqui. Louca, não é? Mas vai embora, foda-se. Embora que eu não tenho. Tenho de aviar, foda-se. Ah, agora já podia ter pecado o outro mesmo. Ok, já foi para o tipo errado. Não posso ajudar. Ele se nos apanha aqui aos 3. Olha, alguém aí está desaberto. Ele não tem poder. Ele não tem poder. Ah, não tem poder mais bater, caralho. Ele aqui. Anda foda-se, anda embora. Vai ficar com ele. Vai ficar com ele. Vamos embora. Vamos, vamos. Mas ele vai atrás de nós. Não está tão rápido. Não, não. Não, não. É assim mesmo. Está a usar no máximo. Ele está aí à tua veira, irmão. O gajo nem pode salvar. Eu estou a vê-lo. Vou fazer o gerador aqui. Não venha. Não venha. Não estou a fazer o gerador? Ele vem cá para cima à vista. Eu não estou a fazer o gerador. Vai para aí. Meu Deus, já me deu. Vá, 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 vá. Vá, vá, vá. Não está comigo, caralho. Vai para a checa. Não, não, não. Já estou. Já partiu a palestra da checa, caralho. Caralho. Não, não, não. Não, não. Vamos tentar fazer alguma aí. Não vou tentar fazer alguma aí. Se eu não conseguir alguma aí, temos alguma chance. Eita. Merda. Ai ai ai. Vou levar a trabalha-te um bocadinho. Vamos acabar. Ai filha da puta. Acabamos tudo. Olha que ele está quase a perder a maldade. Agora em mim já não consigo tirar mais maldade nenhuma. Tirou-me toda. Não. Ele foi para dentro da casa. Estou aqui. Estás a ver a minha? Estás em cima. Não estás a casa. Estou em baixo aqui fora. Acho que ele foi atrás de uma gaja ferida. Ele apagou uma gaja ferida lá ao fundo. Tem que sair aqui à beira para te salvar. Ah claro. Sim. Tenho tempo. Aqui uma gaja a fazer gerador ali em baixo. És tu. Estou aqui. Vamos para a beira da Sheck. Ai não és tu cara? Quem é que salvou ele? Estou à beira da Sheck eu. Meu Deus. Ele está aqui. Cuidado que ele tem a cabeira ainda. Saiu. Estou à frente da Sheck. Estou meio para cima. Estás a ver? Mas já fizeste ao gerador? Estás a fazer? Está quase meio. Está a passar meio agora. Já vou estar contigo. Estou antes da porta. Tem alguma porta lá em cima. Estou antes. Aqui está um caso. Eu estou a ouvir o gerador. Está aqui. Ah já estão pedindo. Vou fazer o outro então. E agora o outro não é que tu era? Está aqui outro do outro lado. E mesmo neste sítio também do lado esquerdo. Este é do direito. Aqui do lado esquerdo já vou fazer outro. Vem para aqui! Traz a gaija! Para o lado esquerdo, desce! Está a frente do outro lado do mapa Ai ai ai, vamos apanhar os troços Bora, bora! Já vai dar ruina Pois bem, não tenho aqui uma pala, estou aqui uma só aqui atrás Vai apanhar a maldade O que eu vi ele, ele está a chegar Bora, bora! Bora, bora! Não, eu já não consegui mais malvado, ele não consegue tirar mais Ah, e a ti consegue? Não consegue tirar? Não, não consegui Ah, ele não tem que ir para lá Não tem que ir para lá Olha, só que esqueça do gerador Só que está acabando Oh, não! Acabou, acabou! Tem que ir para e press Não Não Vai ficar aqui Ele está em pra si, filha Não consegui acabar Valdepp agora vai me tirar Ainda nada está por vivo Estou morto! Não pode ir Vamos voltar agora aí, bora Ih, agora sim! Estou muito morto Onde que estás? Morto Tinha no teu armário Ele não conseguiu dar a mim Estou puto a saber E aí, a Claudete não veio comigo Olha, acaba aí o gerador Acaba aí o gerador Ele foi para aí, pô Deixa quebrar o gerador Ele está aí, ele está aí, já Não podes vir para... Ah, boa! A sério? Ele não botou o gerador abaixo? Eu estou, mas não foi suficiente Acaba o gerador Acaba o gerador Está aqui para arranjar a salvar-me, acaba-te Acaba a salvar Vai dar ruim Eu estou curado! Tinha adrenalina Tinha adrenalina Vai para baixo Vai se vingar em mim, agora Vamos lá, tens todo o portão Está aqui a Micaela Eu estou a abrir o portão Está a abrir por baixo Está a abrir por baixo Eu também Ele está aqui Ele quer matar a mim só Não sei porque Ele quer matar a minha Ele quer apanhar o resto do poder que lhe resta Que é para nos apanhar a todos E no teu armário Será que é o meu? Estamos todos aí Onde é que ele está? Vou ter que dar a volta toda agora Eu acho que ele não me carregou tudo Ele está a minha procura Estou a dar a volta toda Ele está a me cheirar Meu Deus, estou a me tornar o mar Ele está aqui a procura de outro Abre a porta Abre do outro lado Onde é que é o do outro lado? Ele não me carregou Eu estou a ir cá para cima Ele foi para a checa Olha Vês? E se ele me apanhasse a mim Eu já tinha me carregado mais cedo Agora não sei como é que vai ser Toda sábado está mal ligado também O portão que abriu? Não, eu estou abrindo o outro Ele já saiu, mas não tem um chão para querer. Devia estar para sair. Dá. Nada a fazer, vamos embora. Se ele olhar para mim, não consegue carregar o poder outra vez. Esse portão está aberto, eu gosto de matá-lo. Vamos ligar aqui. Tchau, Myers! E aí, tenho que purificar Totemus. Toda esta missão, posso esquecer de ver. O que é que eu fiz? Boa! Boa! Já vi as posto por onde? Nem tinha visto. Opa, deixei-lhe dar-me um hit. Eu tinha medo que ele tivesse um no-head. Fui mesmo para a porta da porta, ele deu o hit e o fuzil. Já disse que deve-se apanhar lá em baixo, tem-lhe matado aos quartos, se calhar. Já, eu fui inteligente, o que é que eu fiz? Ele viu-me, ele estava atrás de mim. Depois viu a Micaela, foi atrás da Micaela. E eu ao ir para baixo, senti-lhe em um armário. E deixei-lhe ir para longe. Ele foi atrás daquele gajo que ele matou-a. Depois no gancho. Transformou-se na malda encarnada 3. Transformou-se em Sam Goku. Mais outro gajo. Olha, o... o... Já mandou dois gajos. Hã? Já mandou dois gajos, que caralho. Quem? O Rei Paulo. Expulsou-os? Sim. Quem? Expulsou o Shogogogu, que tem quatro mil... 153 pontos. E porquê? Hã? Não sei. Apeteceu-lhe. Ele não dá razões. Ele faz o que quer. O Bruno Pitts, também, foi dispensado. De castigo, porque o bicho perdeu a aldeia dele. Não tem mais aldeia nenhuma. Mandou-o embora. Ah, foi-os que perderam a aldeia, não foi? Mas o outro não perdeu. Perdeu uma aldeia de 1.700 e outro. Perdeu uma aldeia de 1.800. Aquele sítio, não foi o que eu falei? Por quase todos. Tu consegues ver aí que eu não consigo ver? Sim, é aquela zona interior. Vai ser o último jogo, Atom. Eu tenho que ir ali. Ah, ok. Eu não ia saber como é que funciona. O sítio. Bota a terra. Aqui é verde, pode ser forte. Está a partir tudo. Está a partir as portas todas. O que é isso? Este cara daqui, eu sei que é uma coisa mais rápida. Do outro lado para baixo. Está vindo alguém. 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 Vamos acampar Não todos acamparam, estão sendo gerados todos, ninguém Desistiu de mim, deixou-me, foi embora Ele viu-me Ele também está-me a ver ainda, ele está-me a ver ainda É algo que eu te vi Tens uma paleta aqui, tens uma paleta, é para a paleta Aí, 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 essa paleta, caralho Fica aí, tem um pedido, tem um pedido Sai, eu me pentei e não fui, eu não consegui a correr Ele me acertava, acho que foi contra ti e não fui Você ficou, nada foi, talvez 5 metros 5 metros, ele está para trás este ambiente Tem aqui gravado? Eu não sei direito, tenho que ter contigo, eu só estou aqui atrás Ai, ué da puta Olha, ai senhora O que aquela gaja está a fazer lá em cima, meu? O que é que você está fazendo? Não! Eu estou devagarinho! Bem devagarinho! Começou a correr agora! Começou a correr agora, com o Killers já se engaixou! Agora vou ter que ir para aqui! Vai matá-la! Começou a correr agora! Eu estou a curar ela! Dá para a checa depois! E eu estou a ir para o gerador que estávamos ao bocado! Estás aí o gerador? É o gerador agora! É o gerador agora! É o gerador dentro! O meu legado quer me curar? Eu sou o que lá deve ter que me curar! Foda-se, ele está aqui! Ele tem cílindros! Esconde-te! Viu a ideia? Já não foi? Estás lá para cima, se tiver outro ou não? Estás lá para cima? Estás lá para cima? Um! E ele se apaga a gaja outra vez, vou cuidar esta. Agora se apaga a gaja quanto se faz. Eleve-me, eleve-me. Eleve-me, estou f***, já fui. Não tenho como lapa-la aqui. Morte por morte. Não há gaja. Ah, eu vou testar-me aqui à beira já. Mas a gaja fresa estava aqui a fuga espantada. Acho que ele tem shield, acho que ele futei contigo, deixa ver. Vamos ver se ele está a disfarçar. Espera aí, espera aí se ele está a disfarçar. Opa, o que é a carteira do Z é? É que tudo é nada. Vai lá para trás. Ui, estou com uma febre. Olha, espera, ele não desaparece. É o pior jogo de dois. Tens med kit? Tens med kit? Tenho. Não está cheio ainda? Não, não. Eu tinha aquela exerção, eu acho que não vou chegar a... Aquela... Aquela está pronta. Olha, boa. Anda para aqui, ah já? Está no f*** do meio. Ali do meio é perigoso, vai entrar pela porta. Pronto, estou a morrer? Oh, meu Deus. Eu estou deste lado. Oh, anda lá para baixo. Anda, 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 anda. Vamos ver se eu lhe vai mais tempo um bocado. Aquela gajo já morre, já não vale a pena ficar lá. Vamos estar a fazer aqui um gerador. Não há nada. É armário, se conseguiste. Ah, tem a paleta na checa aí. Armário, armário, armário. Ai. O que ele está a fazer passear aqui, já? Ui. Não venha a Jara, Tom. Está aqui alguém a fazer gerador? Oh, 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 oh. Não está por cima. Está aqui uma gajo a fazer gerador? Olha, olha, ele está enchido. Vai ter com ela. Lá à direita, olha. Ele não encaixou ninguém agora. Ei. Está aqui. Está na checa. Está aqui. Agora a gajo aqui. Eu nem sei o que é que eu fiz. Tipo, veio até a paleta ao contrário. Está-te a ver? A gajo já foi um boi. O barco. O barco. Ela parece um boi. Ele matou o barco normal. Não foi de estilo aí agora. Está bem. Já foi matado também. Vai disputar a sério. Não. Ai, falhou na de ar. Por quê? Se morrer na beira da outra, aí não tem gancho. Não tem gancho? É uma enxadada. Mas não estou a ver a morte. Estou a ver a parede. Minha cabeça está salvada da parede. Não dá para ver a morte. Está tudo bugado isto. Olha, olha. Ok. De novo vai haver essa morte também. Eu já usei aquela cena. Usei a... Para dar velocidade. Ai, estou sem arrancada. Vai dar merda isto. Como assim? Merda. Ele vai me deixar acabar que é para matá-la. Percebeste? Yeah. Desculpe-me. 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 Mas... Eu sei que vai dar ruim para ti. Mas olha. Não posso fazer nada. Ihhh. Ela fez problemas. Não vais para ver a dela. Caralho. Vai lá para cima. Tens uma pala. Estou aí em cima. do meu Deus. Meu Deus. Ele vai para cima agora. Foda-se. Ai se ele entrar aí na porta. Estás foda-se. E uma pala. A pala. A pala. A pala. Ela está aí. É por isso que ele está aí. Meu Deus. Ele está à tua frente, meu. Ela quer te matar a tia. Solta. Ihhh. Caco de puta. Não faz diferença porque ele vai matá-la. Ela é minha. Mata. Não. Já percebi. Ele quer que ela salve o time do gancho. É para nós matar os dois. Não. 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 Mata-te. Mata o caralho. Que saco. Ihhh. 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 Não está fazendo nada. Não está fazendo nada. Está fazendo nada? Não. Ohhhh. Puta-a que ela vierte a salv sucker. Aí ela apoiou as auldé de ardo. A pessoa dasDava a ser amiga dela. Ela querendo matar-nos todos dois cara. no meimente. Deixa eu ver. A lá morrer carai-te. Olha ele vai escolher o sítio e matá-la. Vou enganchá-la, não acredito. Eu vou bazar. Foi fixe. Eu também vou. Não escapámos quase vez nenhuma hoje, mas não me interessa. É vibracional.